Sou águia de coração, sou azul e branco, sou forte, sou paixão, guerreiro, sou campeão. É cor, é raça, é emoção, nas asas do vento sou amor, sou marapá Brasil, sou da cor da flor, sou paz, sou osso do Pará, sou águia de marapá. É cor, é bola na rede, sacode a bandeira, levanta a poeira, sou águia, sou águia, sou águia, sou marapá. Sou águia de coração, sou azul e branco, sou forte, sou paixão, guerreiro, sou campeão. É cor, é raça, é emoção, nas asas do vento sou amor, sou marapá Brasil, sou da cor da flor, sou paz, sou osso do Pará, sou águia de marapá. É cor, é bola na rede, sacode a bandeira, levanta a poeira, sou águia, sou águia, sou águia, sou marapá. Sou águia, sou águia, sou águia, sou marapá. Sou águia, 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 sou